Neste sábado foi realizado na cidade de Pedreiras o quinto encontro Oportunidade para Todos com o deputado federal Everton Rocha do PDT O evento foi marcado por um grande número de lideranças políticas Mais de 60 vereadores, secretários municipais, secretários do Estado do Maranhão deputados federais, deputados estaduais, mais de 45 ex-prefeitos e 42 prefeitos E entre eles, o evento contou com a presença do prefeito de Poção de Pedras, Júnior Cascaria Prefeito de Poção de Pedras, Júnior Cascaria Logo em seguida, o prefeito faz um breve discurso fala sobre suas obras e da importância de apoiar políticos que trabalham em parceria com o município Trouxemos aqui o próximo senador da República para que o nosso povo, a nossa região, conheça um pouco da trajetória desse homem corajoso, bem duro, que se chama o E.C. Rocha Então, gente Essa é uma batalha Não sou minha, mas de tudo Abraçamos essa causa e vamos até o final Poção de Pedras hoje Uma cidade brilhante, muito bonita Está sendo banhada de asfalto Graças ao nosso governador do Estado do Maranhão, do Alegre Graças ao secretário de articulação e presidente do meu partido E com grande esforço, determinação do meu deputado estadual, Fábio Macedo Nossa equipe conversou com o deputado estadual, Fábio Macedo Ele fala por que apoiar o Everton Rocha para o Senado da República Mas eu apoio esse projeto pelo deputado atuante que o Everton é Um grande deputado que tem defendido o povo do Maranhão muito bem na Câmara Federal E que tem sido um deputado muito atuante Então, essas atribuições que me fazem apoiar o deputado Everton E eu tenho certeza que se o povo do Maranhão der essa oportunidade Do Everton ser eleito em 2018 um senador da República Pode ter certeza de quem ainda não conhece o papel de um senador Vai passar a conhecer o trabalho, sem dúvida, que o Everton Rocha vai fazer Esse nosso projeto, o projeto futuro, que é a eleição do Everton Rocha Hoje são 104 prefeitos, né? E uma quantidade enorme de ex-prefeitos, lideranças, vereadores, vice-prefeitos Enfim, eu tenho toda a certeza Hoje nós temos duas vagas para o Senado E uma dela é do Everton Rocha Tenho certeza que nós construímos dentro do longo da nossa vida Vários blocos de tarefas Primeiro bloco de tarefa que eu tive logo no início É que foi falado Foi eu lá dentro do movimento estudantil Quando era filho de uma professora Sou filho de uma professora Professora alentora Gostaria que a senhora viesse para cá, por favor Quando eu filho de uma professora Filho de técnico agrícola Que quase aos 70 anos veio se formar em direito Um curso de direito Sempre acreditando, incentivando e mostrando dentro de casa Que era possível sim a gente se criar Sem precisar se render e se vender